Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando, não tem coisa melhor A palminha do santo, não tem coisa melhor Essa vai tocar no paredão, sabe o M? Meu parceiro Matheus Respeita a minha história que eu sou do sítio Tô acostumado em farra de forró de paredão O ar que gasta se se bebe no mil E a festa só acaba quando pega o sol com a mão De tardezinha todo mundo marca Vamos lá pra praça, liga o paredão E as meninas caem com se arrombando Hoje tem beber aqui no meu sertão E voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando, não tem coisa melhor A palminha do santo, não tem coisa melhor Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão batando, não tem coisa melhor A palminha do santo, não tem coisa melhor Rendei pra minha história que eu sou do círculo Acostumado em barra e forró e paridão Aqui cachaça se bebe do livro Na festa eu só peguei na mão do pé no sofabão De tarde se eu tô no mundo marcando Vamos lá pra praça, ligar o paredão E as alvinhas já estão se arrumando E hoje tem que ser lá no meu sertão Voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando não tem coisa melhor A alvinha dançando não tem coisa melhor E voltei pra fazer forró Voltei pra fazer forró O paredão tocando não tem coisa melhor A alvinha dançando não tem coisa melhor Em nome de exposta total A melhor banca de aposta Bora meu patrão, quer que eu bota peças? Valeu, irmão sagrado O curioso Em nome de ótica, vitória E vem sabendo que você falou E eu perdi que você ganhou Você não passa de um zé doidinho E ela ainda é doidinha por mim Olha que ela tá aí do teu lado Tu devia ela me agradecer Tu tá dando atenção mais pra mim Se liga no que vai acontecer Eu vou fazer a ligação do fim É só uma ligadinha, ela te deixa e volta pra mim Eu vou fazer a ligadinha, ela te deixa e volta pra mim Em nome de Doutor Stade E esse peitinho do H.B. E quem sabe o que você falou E eu perdi que você ganhou Você não passa de um zé doidinho E ela ainda é doidinha por mim Olha se ela tá aí do teu lado Tu devia ela me agradecer Tu tá dando atenção mais pra mim Se liga no que vai acontecer Eu vou fazer a ligadinha, ela te deixa e volta pra mim Eu vou fazer a ligadinha, ela te deixa e volta pra mim Eu vou fazer a ligadinha, ela te deixa e volta pra mim Essa vai tocar no barulho do Robinho Com a arenda do Santinho Em nome de Alex Leito, design O Estourado Essa vai tocar no barulho do Santinho Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pensava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo que tá tudo bem E já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo e terrogações Só não divulga Deixa nosso pego em off E deixa ela achar que pode E o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Fora meu cartão do Estouris Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntar quem pensava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo que tá tudo bem E já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Mas vamos segurar as emoções Deixa o povo chovendo e terrogações Só não divulga Só não divulga E deixa nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa nosso pego em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Só não divulga Alô pra galera do Lava Jato Alto Ocho Essa vai tocar no Paredão do Robinho Tá reuniando as minhas coisas As funções do seu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase brincando maluca Com o Paraná na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Tá quase brincando maluca Com o Paraná na cabeça Me pede a localização Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Por que você não vem aqui me ver Eu preciso muito te dizer Eu tô com a puta Com a puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado que você escuta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Eu tô com a puta Por roda-roda falando de amor Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Em que você só me usou E me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Não sei se eu fico você Não te quero E me deixando assim E nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, uou, uou Uou, uou, uou Você me pediu pra descer Só que agora disse adeus Nossa luz chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Em que você só me usou E me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Não sei se eu fico você Não te quero E me deixando assim Nem me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, uou, uou Olho da hora falando de amor Grupo Vingadores Alcoólicos Bora, assiste aí Vai, uou, uou Primeiramente as suas armas Já me machucam tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa Sintilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Ei, ei, ei Você com raiva tá atacando E eu só corro um beijo por troco Você sabe que a gente tá indo embora Pra viver longe um do outro Como se duas facas se esgassem Procurando cor São dois corações, me disputando quem é o mais forte Primeiramente, quase suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo pra conversa e civilizar Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo nessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva tá atacando e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem barato pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando cor São dois corações, me disputando quem é o mais forte Você com raiva tá atacando e eu só com o peito ou troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando cor São dois corações, me disputando quem é o mais forte Varedão WM É Cajinho da França E traz uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a boca já cegou E dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava bofando Ai, 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 eu já tava prevendo Você do bravo e bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou machinando Tá bom, tô com o peito ou troco A gente não tem barato pra viver longe um do outro Alô, bebe Vá pra produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue Sobidona Eu sigo sofrendo E bebendo Brahma Alô, bebe Vá pra produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida Que segue Então segue Sobidona Eu sigo sofrendo e bebendo branca E traz uma gelada pra mim por favor E só de pesar a boca já secou E dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava brefando Ai, 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 eu já tava brefando Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou mostrando Falta um contêino forte de alguém te beijando Alô, bebe, roda a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou virar que segue Quem segue só me dona Eu sigo sofrendo e bebendo branca Alô, bebe, roda a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade, ela mandou virar que segue Quem segue só me dona Eu sigo sofrendo e bebendo branca Isso é falda, eu quero que me cantou Bora, pajé que eu tô E o nome de Alex Feito, você sai ao nome dele Bora, Cristian Júnior Não é ele tão grita Alô, bebe Bora, Kiki Nossos parceiros sempre vão ver Eita Eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida me aperta, fui mexer e piorou E o coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém te esconde sempre comigo, palavras ao entro e voou Foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração se pedaçou E foi amor, eu sei que foi, desde tanto pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde embora Olha que esse foi, porque que tive motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar, mas hoje dá Em nome de que gente, copos personalizados Bora, meu padrão da churrascaria, hoje assim E hoje eu me machuquei, pra ver se ainda sinto dor A ferida me aperta, fui mexer e piorou E o coração tava rendido, pois sabia que existia amor Alguém te esconde sempre comigo, palavras ao entro e voou E foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração se pedaçou E foi amor, eu sei que foi, desde tanto pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde embora Olha que esse foi, desde tanto pra você ficar Mas já tinha outro alguém, já era tarde Mas já tinha outro alguém, já era tarde Mas já tinha outro alguém, já era tarde E foi amor, eu sei que foi, mas você me magoou Quando abriu aquela porta, meu coração se pedaçou Foi a você que foi, fez de muito pra você brincar Mas já tinha outro alguém, já era tarde de morar E se todo homem quis, que dê motivos pra não ir Mas sei que isso vai passar, mas hoje nós Você foi dormindo, e é pra tocar nos baredões Fora meu patrão do bom curioso, vim de pancadão Oh baby, se você tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o óleo abandido e dizendo Não para, não para E gemendo com o óleo amanhoso pedindo pra mim Da tua banda, tua raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de bem Já sou louca e chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é papo da raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de bem Já sou louca e chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é papo da raba Oh baby, se você tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com o óleo abandido e dizendo Não para, não para E gemendo com o óleo amanhoso pedindo pra mim Da tua banda, tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca de bem Já sou louca e chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é papo da raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca de bem Já sou louca e chamar de safada Espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é papo da raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca e chamar de safada Eu tô com saudade de ti, deixa louca e chamar de safada